Dois homens vão correr atrás de você e os motivos são esses que a gente vai te revelar agora. Respira fundo, se concentra, vamos junto com a gente? Meu amigo e minha amiga, esses dois homens vão correr atrás de você, inclusive com a letra inicial, você está no Clarividência Online. Olha, um aqui me fala sobre um progresso, paciente, e exatamente o progredir o impediu de ir até você quando ele desejava realmente ir. Eu vejo que você ficou na espera, aguardando a espera, a atitude dessa pessoa. O segundo aqui, eu já vejo que já houve o encontro, mas você meio que se desiludiu de alguma forma, mas ainda não quer dar um braço a torcer. É como se, aí será? Será que eu, entende? A gente tenta buscar justificativas para aquilo que a gente no fundo já sabe que não vai além. Mas a gente quer acreditar, a gente quer tentar, tem aquela inocência ainda. Então eu vejo você, entre um que teve a atitude, mas não deu aquela química, mas será mesmo que não foi a química, entendeu? Eu vejo você se questionando. E um outro que teve que adiar, mas esse outro que teve que adiar é muito mais promissor. E não se esqueça, uma coisa que a gente tem certeza é que o tempo anda. E uma hora vai poder acontecer sim esse encontro, e ele virá atrás de você. Sim, abriu espaço para outros? Sim, abriu, mas não adianta, o fruto só dá no tempo certo. Não adianta, meu amigo e minha amiga. Letra inicial, lembrando que pode ser nome, sobrenome ou apelido, K, S, C, A, H, I e T. O grande pensamento que fica aqui é, para de querer, para de querer justificar o injustificável. Tem um que você já sabe, que do mato não vai sair cachorro. Mas às vezes a gente quer, a gente já tem o não, mas a gente vai atrás da humilhação. O não no sentido do, eu sei que isso aqui não vai dar certo. Aí eu tento buscar, então para com isso, não problematiza o que já está explícito ao teu olhar.